Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Eita, pô! E aí, manos? Hoje, Alanius Devorador aqui com vocês e, ó, ao vivo. Ao vivaço aqui, rapaz. O Alanius em cores aqui pra vocês, entendeu? Ó, eu me mexo. É, pra quem achava que ele não existia, vocês estavam errados, entendeu? Porque ele existe, sim, cara. Vocês estavam pensando que, ah, o Caio foi lá, pegou uma foto da internet, colocou ali na cara, né? É, esse aqui vai ser o Alanius. Não! Alanius, lindo e delicioso, cheiroso, cheio de alma, tá aí aparecendo pra vocês, entendeu? Cheiroso? E vai ser assim de hoje em diante nos nossos vídeos, nas nossas lives, que a gente tem novidades pra poder falar sobre isso. Mas hoje, cara, com o Alanius aparecendo pra vocês, é dia de falarmos de Brutalities mais uma vez, só que do Mortal Kombat X, sim! Vamos relembrar desse jogo delicioso aí que temos muitas saudades e vamos falar dela, é claro. Aquela que todo mundo quer no Mortal Kombat 11, mas provavelmente não vai aparecer, que é a Milena, né, Alanius? Exatamente, cara. A mina que morde os corações dos homens apaixonados, ó. Filosofo, cara. Ah, o Alanius tá mais empolgado agora que ele tá aparecendo. Rapaz, tá bonito. Mais ou menos. Mas antes de continuar, gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, que vai no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto. E vem com a gente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá aparecendo aí pra vocês o meu Twitter e o meu Insta, e logo em seguida do Alanius. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Bora! Comece falando aí sobre o primeiro Brutality, o quinto da nossa listinha de hoje, da nossa grande e sedosa Milena. Bom, a gente vai começar a nossa lista, a gente deu uma olhada ali no Mortal Kombat 10, e é interessante quando a gente volta, dar uma olhada ali como é que funciona, né, o Mortal Kombat 10, a proposta dos Brutalities, porque, veja bem, a ideia era terminar a luta de uma forma que causasse um certo impacto e fosse inesperado. Então, não é a ideia de ter um negócio muito cinemático, muito trabalhado, não. Encerrar a luta de uma forma brutal, essa é a ideia, né? O cara deu um golpe que foi tão violento que acabou a luta ali antes do esperado. E alguns até assustam, né, Alanius, quando acontecem. É, exatamente. Então, a gente decidiu começar pela Milena, né, é uma personagem aí que muita gente quer ver, muita gente tá com saudade, então a gente decidiu começar aí essa lista com ela. E o primeiro Brutality da nossa lista é um Brutality que é bem legalzinho, é o Brutality, aonde ela pula, ataca ou sai na testa do cara e fim de luta. Exatamente. E acontece o Brutality ali. Como Alanius disse antes da gente gravar, é um bullseye, a Milena. É, exatamente. Imagina o alvo na testa do cara ali, pum. Quem assistiu Demolidor ainda entendeu a referência também. A gente escolheu esse dentro da nossa lista, são sete no total. A gente tirou dois ali, que pra gente não fazer o mínimo sentido. E a gente escolheu esse cinco pra ranquear aí entre os melhores. Na verdade, a gente escolheu esse cinco pra ranquear quais deles são os melhores ali. Esses dois a gente excluiu. E esse daí ficou no final da lista, porque ele tem a proposta do Brutality, faz sentido, né, com aquilo que é esperado, mas ele é muito simples. Sim, se formos comparar com os outros que a gente vai mencionar ainda, ele realmente é muito simples. E ele é um Brutality que, apesar de simples, cara, ele é muito legal. Ela desce no cara, taca o Sai ali, ainda no ar, pega na testa do caboclin e faz o furo na jaca, é muito legal, cara. Eu acho muito divertido esse Brutality. Nós apelidamos ele carinhosamente de Sai na testa. E o próximo que a gente vai comentar aqui, meu querido Alandes, na nossa quarta posição dentre esses cinco que estamos falando, é o que a gente apelidou carinhosamente de Voadora no Coco. Que é basicamente aquele ataque onde a Milena some e aparece em cima do seu oponente, né, aquela voadorinha característica dela lá do Mortal Kombat 2 que segue a personagem até hoje. E quando ela faz isso no final de uma luta com o HP do cara acabando, quando ela acerta a voadorinha na jaca ali, meu filho, o Coco explode na hora. É um Mind Blows. Exatamente. Parece que o salto da Milena é um alfinete e o Coco do cara é um balão. Entendeu? Exatamente. Aí faz esse efeito, a diferença é que voa melado pra tudo que é lado, tem o groselha e tal. É, exatamente. Uma goiabada com groselha. Sim. Exatamente, cara. Bem docinho. Para a Milena, principalmente. Deve ser, porque ela gosta tanto, né, meu querido? Exato. Ah, delícia. Mas é isso aí, cara. Essa é a nossa quarta posição, né, Alanis? Exatamente. E aí, esse, no caso, ele tem uma proposta que a gente achou mais interessante. Ele tem um elemento surpresa, porque até então, o chute da Milena ali, primeiro que, quando acerta, é porque você está muito desprevenido. Então, isso contribui com a questão do elemento surpresa. E o outro, é exatamente a questão da explosão, que tem mais impacto do que um sai cravado na testa, né? Ele atende um pouco mais a esses critérios aí de impacto. A gente achou que essa combinação e tal deixou ele mais divertido, né? Minha perspectiva, principalmente, ficou mais completa nesse sentido de causar mais impacto, de trazer mais brutalidade para o final da luta, que é a proposta do Brutalent. Sim. E esse é um que assusta quando acontece. É, você não está esperando, né? Você vê... Cadê a Milena? É, e quando pega, ainda estoura a jaca, meu amigo. Aí você... Caralho, mano, como assim? E aí, seguindo a nossa lista, a gente tem... Não tem maturidade para falar isso. A gente tem... Aquele Brutalent que a gente apelidou de enrolada que arrebenta as pernas. Ah, eu não tenho maturidade para isso, cara. Gente, parem de pensar a besteira. A Milena, ela vira aquela bolinha e enrola em direção a personagem que pega nas pernas. Por isso que é enrolada que arrebenta as pernas, entendeu? É, exatamente. É que a quinta série não saiu de mim ainda, entendeu? De nenhum de nós. Esse daí, a gente achou que é mais interessante do que os outros, exatamente porque ele acrescenta um pouco mais o nível de brutalidade, ele acrescenta um pouco mais aí de trabalho visual. E também tem a ideia de que ele necessariamente não acaba com o oponente ali, né? A gente entende que por tomar a rolada que quebra as pernas, você não vai morrer. Não é verdade? Sim. A gente achou ele mais criativo, mais bem trabalhado, em cima desses critérios de atender a questão da brutalidade, de tal. O elemento surpresa até aí já não faz mais tanto parte porque muitas vezes ele vai acontecendo no meio do combo. Ele atende mais alguns critérios de criatividade. Sim, exatamente, cara. Eu acho muito legal esse brutalidade, até porque esse ataque da rolada, da Milena aí, nossa, velho, ele é muito característico da personagem, entendeu? É uma habilidade que vem lá desde o Mortal Kombat 2 que eles transformaram em Brutality aqui. Não que as outras habilidades não sejam características, elas existem desde o Mortal Kombat 2 também, mas essa é uma das principais, entendeu? Que muita gente curte usar, eu mesmo gostava muito de utilizar ela e é legal, cara, você ver a Milena virando aquela bola de canhão ali passando na canela do personagem e dando aquela explodida, sabe? Porque todo... A Alana já tá começando, ela não tá aguentando. Desculpa, mas você falou assim, ela virando aquela bola de canhão e passando, aí eu pensei, a rolada. Mas esse brutality dela é muito legal, eu acho ele bem melhor do que o quarto e o quinto que a gente comentou, mas vamos seguindo essa listinha deliciosa, Alana, porque o segundo aqui que a gente tem que mencionar, que a gente apelidou carinhosamente de mordida no pescoço que arranca a jaca, o nome já diz tudo, né? A Milena dá aquela de pendurada no personagem ali e dá aquelas mordidas carinhosas, entendeu? Fica fazendo aquela cosquinha no pescoço e tudo, ela não aguenta, bota um pouco mais de força e dá aquela arrancada, rapaz, na cobertura da fruta ali que depois faz a jaca simplesmente cair. É, ela dá aquela mordida assim, que parece que ela tá puxando com aquelas amoebas, sabe? É, é verdade, boa. Eu tava tentando lembrar disso, A gente achou ele mais criativo, ele é mais bem feito, ele vem ali de um agarrão, então isso acrescenta um cinemate pro brutality, né? Ele deixa de ser só um golpe final e aí ele é uma série de momentos ali que acabam levando, né? Tem toda a concentração do agarrão, todas as mordidas ali e aí de repente vai aumentando as mordidas e vai aumentando a força, então você tem toda essa construção, toda essa antecipação do que tá acontecendo, mostra que esse brutality ele foi mais bem trabalhado, ele foi mais bem criativo, ele traz mais da personalidade da Melina, na questão dela morder o personagem, tem a questão da voracidade dela que fica muito nítido, por conta disso ele acaba aí sendo o segundo colocado. E o primeiro colocado da nossa lista é o que a gente carinhosamente apelidou de sai no bucho. Não é sai no bucho saindo alguma coisa de dentro ali não, entendeu? É o size da Melina mesmo, aqui as faquinhas dela, tá? Então, nesse brutality do sai no bucho é uma clara referência ao fatality que a Melina tem lá no Mortal Kombat 2. A gente tem aí Melina dando rolada que quebra as pernas e quebra as pernas e metendo sai no bucho desde a década de 90, entendeu? Sim. É interessante porque ele, além de ser essa referência, ele traz um remake daquela cena que a gente já viu, então a gente consegue ter uma noção mais clara do nível de brutalidade, a questão do frenesi, sabe? Quando ela começa a cravar o sai ali e ela vai aumentando a velocidade e tal, vai se empolgando, tudo isso acaba contribuindo de uma forma bem interessante para a sensação que a gente tem do momento ali, da violência da Melina. Eu particularmente achei que esse é o melhor, o Caio também gostou, achou que esse é o melhor também. Exatamente, cara. Eu também curti muito esse brutality, principalmente por ser uma referência ao fatality do Mortal Kombat 2 que a gente conhece muito bem. E é legal, cara, porque assim, no Mortal Kombat 2 ali, os gráficos não eram tão avançados como é hoje, né? Então a gente vê a Milena dando aquelas fincadinhas ali no negócio e acabou. Nesse do Mortal Kombat X, cara, igual a Lance falou, ela vai aumentando a intensidade das facadas que ela vai dando ali na frutinha, entendeu? E a gente vê nas costas no final de tanto que ela tá acertando o size dela ali no bucho, faz uma abertura atrás, explode ali, cara, e voa o recheio da fruta até pelas costas de tanto que ela tá furando, entendeu? Então isso é muito legal também, ficou bem criativo e bem brutal. Eu achei bem mais do que a própria mordida no pescoço ali que arranca a jaca por conta desse detalhe, porque ela tá gostando, mano, do que ela tá fazendo ali, tipo, a gente pode até sentir ela fazendo Ai, que delícia, cara! Entendeu? A gente nota esse nível de sadismo da personagem, né? Então a gente aprende um pouco mais a respeito da personalidade dela. A gente já tinha visto isso antes, mas a gente começa a perceber no Brutality essa construção do personagem, né? Esses detalhes de personalidade ali. Exatamente, cara. Bom, meus amigos, mas então é isso, espero que vocês tenham curtido esse nosso top 5 dos Brutalities da Milena no Mortal Kombat 10, que a gente tá com muitas saudades. A gente pretende trazer mais vídeos de Brutalities do Mortal Kombat X, entre outros materiais sobre esse jogo também, então deem o feedback aqui embaixo se vocês gostariam que a gente fizesse isso, entendeu? Não simplesmente focar no Mortal Kombat 11, mas trazer coisas também desses jogos mais antigos, Mortal Kombat 10, 9, os Mortal Kombat clássicos também, algum outro tema relacionado a eles, porque é bem legal fazer esse revival dessa franquia deliciosa aí. E coloquem aqui embaixo também na descrição de comentários a lista de vocês de Brutalities da Milena, se vocês concordam, se vocês discordam da gente. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês, não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal, e ativar o sininho para não perder a notificação esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Famos!